Oi galera do canal, eu sou a Monique, mãe da Juju E vocês sabem que eu sou a Juju, né? E hoje o que a gente vai fazer, Juju? Uma mesa de Páscoa Uma mesa de Páscoa Tá chegando a Páscoa e resolvemos treinar como a gente vai fazer a nossa mesa Hoje a gente vai montar uma mesa, um lanche, que tá vindo visita pra cá E elas vão ver assim, que bonito, Juju E aí a gente vai montar os pratos, as comidas, vai mostrar tudo pra vocês Eu e a Juju vamos montar juntas e vai começar a mostrar o que a gente vai usar na mesa hoje A gente vai usar a xícara, essas coisas, de Páscoa De Páscoa De Páscoa, coisa rosa Então vamos com a gente, vamos Juju Vamos Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o chupar Gente, isso é crochê, então se cair, não pega Minha mãe que fez essas coisas aqui E eu que fiz, não foi Juju Depois a gente vai ensinar o pessoal a fazer crochê O que que tu acha? Sim, gente Mas primeiro, sabe os negócios pra colocar, pra não sujar? Vamos colocar primeiro de suplar Vamos pegar o suplar Aqui, a gente vai utilizar esses lá de pratos Então, se cair, vou levar pra lá, gente Porque se esse que cai no chão, é de plástico Então... Tudo de plástico, né Juju? Tudo de plástico Mesmo as xícaras e os pratos Os pratos e as xícaras a mamãe pega Mas eu, tipo, posso dizer onde ela coloca É, assim que mãe filha a gente Mãe filha Gente, olha as xícaras Olha os detalhes das xícaras Gente, olha o platinho Tem um coelhinho aqui de fofinho Vamos colocar aqui Mas primeiro... Tem que botar o pratinho grande, né Juju? Sim Gente, eu troquei de roupa porque Eu se sujei toda Quando eu tava bebendo água, se molhei toda Aí eu troquei de roupa Ainda tô pichado Agora eu vou colocar o arquinho pra arrasar pra você Vou te ajudar, tá bom? Tá aqui, ó Olha como tá linda Aqui, ó A gente coloca o pratinho pequeno E a xícarazinha Olha os detalhes Que lindo Três, você colocou assim Bem feitinho Agora eu tô preparando Coloca assim Bem feitinho Olha a nossa mesa Ela tá arrasando Filhando Gente, olha o teu coelhinho A gente colocou coelhinho de chocolate Dessa sestinha E a gente vai colocar Olha o biscoito Que a gente colocou Biscoito E vamos colocar patinhas aqui no meio da mesa Né, mãe? É Pra decorar Gente, minhas visitas chegaram E elas são muito amigadinhas Eu tô quase acabando Porque eu já vou estipar e animar a galera E aí, gente? Gostaram da mesa? Sim Qual a nossa cesarão? Qual a milhão? Eita, deu um milhão Um milhão, garota? Vou caprichada, né? Olha aí Mas ainda tem um coelhinho de chocolate Decidi um detalhe, mas não precisa Qual é o detalhe? É aquelas potinhas de pele Não tem nada não Tá tão lindo Agora que a gente vai fazer Qual é a melhor parte? Ai, papai Gente, eu fiz uma tata De amigas Da parte De amigas